Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês, é o Force e estamos aqui hoje com um jogo totalmente diferente. Esse jogo aqui é o Shower is your dad simulator, então é simulador de banho com seu pai. 2015, a observação é 2015. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Tá, eu não sei nem os comandos, ah tá, é com o mouse. Escolhei esse daqui. Beleza, já vou avisando que esse é um jogo muito tosco e muito nada a ver, então... Tá, vamos jogar com Thomas de Magno. Beleza. Meu Deus. Tá, então pelo que eu entendi, você tem que encontrar o seu pai no menor tempo possível aqui. Calma, então miro bem, então miro bem. Então, o objetivo... É isso o jogo. Não é mais nada além disso. Então o objetivo é você tomar banho com seu pai. Realmente, é um simulador de tomar banho com seu pai. Eita. Calma. Ele tá custando dois, um pouco, dois reais e dezenove na Steam. É, obviamente que ele ia custar muito mais que isso, né? Beleza. Ai, caraca, derrubei. Beleza, tamo indo bem, tamo indo bem. Tamo indo bem. Eu não tô acreditando que eu tô jogando isso, véi. Ah, que que é isso? Caraca. Eu bati no negócio e saí perdido por aí. Cadê meu pai? Beleza. Tá, também que os pais são bem diferentes, né? Quer dizer, na verdade só muda a cor. Ai. Não, sai. Não, eu tô escorregando. Beleza. Tamo indo bem. Caraca, não. Calma. Não. Caraca, velho. Gente, que é o de... Não, vamos... O que que o outro modo faz? Vamos ver como é que o outro modo... Vamos jogar com o Richard e o Lef agora. Consigo jogar? Ah, acho que isso daqui é mais difícil. Acho que eu já entendi. Ah, a gente vai mudando. Ah, esse daqui sim. Esse daqui é mais difícil. Calma. Beleza. Beleza. Não. Aquele ali. Qual que é? Esse daqui. Meu Deus, esse daqui é mais difícil, mano. Ele é esse. Ele é esse. Tá. Ai, meu Deus. Tá. O objetivo... Quanto? Uns... Uns... Trinta. Acho que uns trinta. Porque já tá difícil ler barrinha. Aqui. Ali. Aqui. 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 Meu Deus. Eu só pego o mesmo. Não. É pra cá. Tá. Trinta tá fácil. Vai. Cinquenta. Cinquenta é o objetivo. Cinquenta é o objetivo do... Meu Deus. Quer dizer, eu tô olhando pelo bônus ali. Trinta e seis bônus. Não tô entendendo a pontuação direito, mas... O objetivo é cinquenta no bônus. Caraca, quase perdi. Tô ganhando um monte de conquista na Steam. Não consigo ver porque é muito frenético esse jogo. Calma. Qual que é? Esse daqui. Não. 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 Beleza. Qual que é? Meu Deus, o tempo tá muito curto. Eu não consigo nem olhar o tempo. Ele. Eu não sei se a gente já chegou ou não. Passamos. Não. Beleza. Não. Calma. Calma. Beleza. Ele. Ele. É. Ele. Não. Aí. Não. 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 Quanto a gente fez? Cinquenta e sete. Então, ele conta as nossas pontas com o outro. Eu não sei. Cinquenta e sete. Tá. Vamos só mais uma vez desse modo. Extra Soap. Tá. A gente já habilitou alguma coisa. Sabão extra. Já já. Ah. Tem mais coisa. Dead Division. Tá. Vamos ver o que é esse Dead Division. Dead Division. Pode ser. Pode ser. Qualquer um. Ah. Ele tá me ensinando como jogar. Calma. Eu não entendi. Eu não entendi como funciona. Ah. Tem que usar o mouse também. Ah. Entendi. Ah. Agora eu tô entendendo. Tem que usar o mouse também. Nossa. Isso não faz o menor sentido, velho. Meu Deus do céu. Como que eu vim parar nesse jogo, velho? Como que eu vim parar nesse jogo, mano? Eu não sei nem o que falar mais nesse vídeo. Sinceramente, eu não sei nem o que falar mais. Pelo menos a música é boa. Calma. Não. Tá. Isso por enquanto tá fácil. Muda pra esse. Muda pra esse. Muda pra esse. Pega. Não. Meu Deus. Tá vindo muito. Terminou bem pra caramba, hein. Ih, caraca. Tá ficando difícil a coisa aqui já, hein. Ai, caraca. Passei. Meu Deus. Não. Meu Deus. A música acabou. Tá começando de novo. Nossa. Tá muito rápido. Vem cá. Não. Não. Pai, não. Pai, não. Pai, não. Vem cá. Pai, pai. Vem cá. Pai. 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 Calma. Vem cá. Vem cá, pai. Pai. Vem cá. Pai, não. Pai. Não, pai. Meu Deus. Só vem esse. Só vem esse. Mudou. Calma. Meu Deus. Eu sou muito bom em tomar banho com o meu pai. Acho que não está suando muito bem. Caraca, essa música é busiquinha da hora, velho. Meu Deus. Não. A gente só tem mais uma vida. Não. 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 Caraca, eu sou muito bom nisso, velho. Não que eu me orgulhe, mas... Tudo bem. Caraca, velho. Eu estou muito bom nisso, mano. Ai. Tá bom. Caraca, a gente fez ponto pra caramba. Então... A gente vai ficar com o vídeo por aqui. Não tem muito mais do que mostrar nesse jogo. É... Esse daqui é o... Shower Vichu Dead Simulator. Simulador de banho com o seu pai. Eu espero que você tenha gostado e dado risada de alguma forma. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Se inscreva, cara, você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais, Facebook e Twitter, ambos é Forrest e XDS. Aparece em todo final do vídeo, tem os links na descrição. Na descrição tem também todas as minhas playlists de Trove, de... É... Evil Land, de Ink, de jogos aleatórios. Então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.